Vem cá, gente. Tô com 10 de vida, véi. Você tem um inimigo que resta. Acho que... Não, se der, se der. Se der, se der. Ai, meu Deus. Quero acertar a HS andando. Andar eu ou armaria? Não pode falar porra, nem joga. Não pode falar porra, não pode falar da mãe. Pode não, é? Não pode não. Se você falar, joga o Trostan. Basta, eu fanguei. Mata, fanguei. Põe, põe. Vem cá. Ah, já estão chorando. É, então. Enemies spada. Stand down. the hell, the hell, the hell, the hell, the hell. Well, this one just was a failure. Ah! Light plantain. One enemy remaining. Tchau.